E aí galera, eu me sigo a Gabriela Tanaren, o vídeo de hoje tá muito legal gente, eu vou pintar meu cabelinho de azul gente, então possibilidade desse último vídeo de cabelo assim gente, cabelo castanho Mas bom gente, se vocês quiserem ver o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e roda a vinheta E pessoal gente, eu coloquei no meu Instagram já faz um tempinho, a enquete assim, eu pinto meu cabelo de azul ou não gente, e a maioria deu sim Ai gente, eu tô com medo de não dar bom, mas olha gente, o antes, ele tá assim olha, esse aqui é o antes dele E depois eu vou mostrar, ai gente, mas bora lá, vem comigo pra ver se meu cabelo vai ficar Pessoal, vocês estão aqui dentro do carro, e gente, já tá indo pra meu cabelito, e é isso né gente Pessoal, já cheguei aqui, eu tô muito ansiosa, e é isso gente, minha mãe vai gravar tudo pra vocês Gente, essa é a Leia que vai pintar meu cabelo, então vou deixar com o Instagram dela para vocês seguirem Eu tô muito ansiosa, e é isso gente, eu tô muito ansiosa, e é isso gente, eu tô muito ansiosa, e é isso gente Gente, eu tô ficando loira, tô loira, é Brasil, 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 cadê o lugar do Gil? Brasil, Brasil A turista, é, não trabalha, tipo quando vai, eu vou ver pra semana, não sei Aí né, aí eu tava lá de boa Pessoal, gente, meu cabelo, tá maravilhoso, olha aqui Ela é diferente Não sei, dá pra ver, mas minha mãe, opa Não sei, dá pra ver aqui Ai misericórdia, tá caindo Não, ela carou o peixinho, sei lá, não gosto Não sei Eu acho que não vou o Bil ganhar O Bil, coitado, saiu na primeira semana Aqui ó Ai, você gostou Gabi? Uhum Pode ficar com a pessoa legal do ar escuro Não, mas quebre a mão do ar escuro Ah não, o cara vai vir comer assim Uuuh E aí Pessoal, agora eu vou mostrar o resultado pra vocês, gente, eu amei muito. Pessoal, vocês pensam que é fácil? Olha a mão da cabeleireira, gente. Olha isso. E aí, o que você achou? Do meu trabalho? Maravilhoso. Ficou linda, mais linda ainda. Obrigada. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei muito, gente. E eu amei muito. Ai, tá maravilhoso. Beijo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.